Qual é a origem do fascismo? O fascismo começa por volta de 2010, 1910, perdão, com uma discussão interna no movimento socialista italiano e com, vamos dizer, uma cisão do movimento socialista baseada na teoria enunciada por dois grandes teóricos do fascismo que se chamavam Enrico Corradini e Alfredo Rocco. Alfredo Rocco, se bem me lembro, depois veio a ser ministro do governo Mussolini. E eles tinham uma teoria de que o sujeito agente, a força principal da Revolução Mundial, não podia ser a classe proletária e elas não podiam ser nenhuma classe social, porque as classes sociais estavam condicionadas e circunscritas aos seus países de origem. Não havia, por exemplo, um proletário internacional. Proletário internacional era apenas uma maneira de dizer, mas se o proletário italiano saísse dali e fosse para a Alemanha, ele não seria um proletário na Alemanha, ele seria um mendigo. Então, a condição de proletário é uma condição nacional. Então, eles pensavam, se queremos uma reunião, uma Revolução Mundial, o sujeito ativo dessa Revolução não pode ser a classe proletária e não pode ser nenhuma classe. Somente a nação pode ser o agente da Revolução Mundial. Então, a ideia de nações revolucionárias, ou seja, nações proletárias contra nações burguesas ou nações exploradas contra nações exploradoras, esta foi a origem do fascismo. Se vocês observarem bem, vocês verão que depois da Segunda Guerra, esta estratégia foi adotada por todo o movimento comunista mundial. O movimento terceiro mundista criado por Stalin não é nada mais do que isto. Se pegamos a história do Partido Comunista Brasileiro, por exemplo, vocês verão que a partir da Segunda Guerra, já na época do governo Getúlio Vargas, a estratégia era a união, a aliança entre o proletariado e a burguesia nacional contra o imperialismo. Então, é a nação proletária contra a nação capitalista e imperialista. Isso foi adotado em todo o mundo. Isto é a mesma coisa que dizer que o movimento comunista internacional, depois da Segunda Guerra, se transformou num movimento fascista internacional. E é por isso mesmo que eles xingam os seus adversários de fascistas para ocultar a realidade da sua própria política.